Para e sai do carro, para e sai do carro, para e sai do carro, sai, 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 sai que vai jogar missa, eu desliguei o carro, acho que não vai jogar não, caralho, nossa, circulou a gente aqui, que filho da mãe, muito cretino, ah, passando ali já por conta do caralho, é, foda, né, constando o radar do bicho, ele vem que vem seco, velho, olha lá, A gente estava vindo em retinho para nós, Mano, eu estou enxergando umas luzes aqui, Ah, tem uma cidadezinha, um porto ali, um cais, sei lá que diabo aquilo ali, lá em triada, ah, é o farol lá, tem um service não sei o que lá, Aja Trio, não sei o que lá, Está com arma aí? Estou com a MX, venciado Estou com o Zafir aqui, só que sem, sem mira Bom, já tu passou aqui, ninguém morreu? Então está de boa Zafir sem mira? Nossa, pode que eu tinha uma mira lá, eu larguei Tem que atirar no TEC-TEC, 600 metros já Ah, os bots estão apelhados, hein? Ele lançou na gente? Não Tá, vou parar no cover aqui, vou parar no cover aqui para a gente ver o que está acontecendo, ah, ele pulou, meu Deus Tem que se aparar É que eu desliguei o carro para vir na malandragem Os bots estão apelhados lá É, eu tinha visto uma luz lá, lembra que eu falei que estava se mexendo, um troço estranho? Uhum Acho que era o farol de algum veículo É, eles estão em modo de combate mesmo Ou será que nós entramos no raio de ação e eles se ligaram? Não Não, não, tem os bots que estão parados lá Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui Ih, eu não estou com binóculos também Eu estou com binóculos aqui, mas de noite não vai fazer nada Se você, se os bots tivessem Tivessem Night Visio, você pode atirar nele de longa distância o resto da sua vida Que eles não vão revidar não, não vão te enxergar Deixa eu ver Como eles estão com a lanterninha, essa missão deve ter spawnado de dia Então dá para a gente Estão ligando e desligando Ah, tem bot parado Ah, eles estão, não tem Night Visio não Tá, vou meter bala nele Dois caminhãozão? Atirar em pé, desafio No Iron Sight, a essa distância Meu Deus do céu Ainda é ralfado? Maior reboot, desgraçado Matei um Falei uma missão aí, mas não é nossa ou não? Não O fato é que o Zero Wing da Zafi fica cravado em 300 Pelo menos já começamos fazendo, não vai dar ruim não Está rushando eles? Estou me aproximando bem devagar Cuidado que a curta distância eles atiram A média e longa distância aqui não Estou rushando aqui pela esquerda também Você tem o kit de sua preferência aí? Não Eita porra, que susto O celular vibrou aqui no Zap Também não, velho Tinha acabado de nós ser lá Está mirado em você já, hein Ficou até ele na bala Peguei Vai podar aqui na moretinha Essa é a parte de fazer missões à noite, velho Quando os boot spawnaram de dia Peraí, tem um boot aqui pertinho Aonde o foco da lanterna deles pegar Eles vão largar o cachimbo Cuidado Beleza Mano, minha mira está sacudindo muito Estou com 88 de vida Não é a fadiga, não É a fadiga, vida e peso da munição ainda da arma Ainda vim correndo Aí, ferrou Como é que atira em pé desse jeito? A lanterninha ali, ó Estão tudo se arrastando Ah, vou escorar aqui no muro E vou picotar na bala Meu Deus, velho Estou atirando em mim Vai podor A lanterna dele Onde a lanterna dele pega, velho É GG Onde é você? Está chegando para o outro lado? Tá Estou na linha de frente deles aqui Um está cravado já em mim aqui Estranho, ele errou esse monte de tiro já? Peguei um Tem um cara embaixo do caminhão deitado, velho GL em mim, fodeu Morri Não, não Caralho, que susto Eu pensei que era em mim, velho Caralho, eu escutei o barulhinho da GL Eu falei, pronto Já era, parceiro Estou vendo a lanterna ali atrás do caminhão Mas não vejo o inimigo ainda Ah, matou Boa Eu vou continuar fazendo esquerda aqui Para eu pegar um ponto alto aqui Para eu meter bala neles Ah Ah Boa Boa Ah não, fizeram do jogo Não foi, não foi Não sei o que era essa daqui O bosta está no chão Pera, eles estão atrás do caminhãozinho Eu estou flanqueando tudo aqui Para tentar ver eles Eles estão se rastejando Ai O que? Atirado em você? Quase Atirou, estão atirando em mim Não escutei barulho não Estou flanqueando aqui para pegar um ponto mais alto Aí Falta só um Agora tem a visão Tem a visão dele ali Está atrás da moitinha ali Vou pegar Acabou Não, falta um ainda Ah, está aqui, está aqui, está aqui Morre não, gato Não tem O bagulho para reviver não GG Catiba Estão todos com catiba Catiba? Na MX não? Será que era o Upforum então? Ah, pelo caminhão é o Upforum Vamos ver o que tem dentro do caminhão Acho que isso aqui é um caminhão de reparo e o outro de munição, de supply, não? Acho que é isso mesmo Não, transporte de infantaria Tem bastante coisa aí Ah, tem uma caixa aqui do lado Aqui Opa, AK-12 Tem mais arminhas aqui Acho que vou jogar de AK Vou ficar na catiba Ah, essa Essa Zafira aqui Ela faz muito escândalo E É complicado controlar o recuo dela sem mira ainda por cima Ah, tem uma caixa de munição? Tem Aí tem mais armas aí sinistro Opa, não quero seco Eu tô com pouca munição de AK, né? Deixa eu ver aqui Nossa, tem dois pentes de AK? Aí eu trolei RPG, era isso que eu queria, mano Opa, você com laser? Caralho, eu já ia correr, viado Puta, que nunca faça isso Um cara medroso Caralho, laserzinho brilhando Que porra é essa Não compensa vender isso aqui? Compensa Quer vender? Ah, então bora Bora botar dentro do caminhão aí Esse caminhão aqui Acho que é mil pratas cada um Vai com um que eu vou com o outro Então A modificação canta pra gente vender Tem aquela Essa ali Meio perigosa ali Do Do deserto O que você acha? É a mais próxima, mano Quer escalar de novo? Vamos lá É, só que vamos chegar lá Já fazendo reconhecimento primeiro Três quilômetros daqui, velho Meu Deus, que caminhão lento Tem rua aqui pra gente sair daqui? Tem Só seguir a rua Supply Helicopter Supply Helicopter É aquela que nós fizemos lá Lá perto de Abideira ontem, não é? Que deu uns lootzinhos dentro do helicóptero Ou não? Aham, ela não Tá lá no mesmo lugar onde a gente tava Falta que vendemos o veículo E estamos sem veículo pra sair daqui Vou comprar um quadriciclo Ou alguma coisa Peraí que eu vou reiniciar aqui rapidão O preço baixou? Ô, louco De 600 reais Já era 1.200? Ok Vou comprar uma SUV Mano, eu tô muito pesado, velho Louco Bora, carrinho Acho que o meu usuário travou nesse servidor, mano De novo, velho? Tinha acontecido a mesma coisa lá no... No core out daquela vez, lembra? Ah, é? Aham Porra, essa? Será que algum erro de internet que não salva o perfil, velho? Você desconecta antes de salvar o perfil? Ah, mas na hora que você dá ESC Ele aparece salvando o perfil Estranho Puta, não quero escolher meu perfil, velho Vou tentar reparar os arquivos Porra, essa? Deixa eu me relar aqui que eu tô batendo mais no... No mato do que não sei o que Puta que pariu, velho A parada de integridade dos arquivos Às vezes desbuga, velho, essa porra Ah, tá validando lá alguma coisa Opa, esse boost tá com o Night Vision? Se não tiver, eu vou sentar fogo nele Esse link aí que você postou aí O squad Ah, o último aí É do maluco, esse tal DJ Crowe Ele que... Que... Falou lá, pô Que já tava... Que tinha encerrado já o esquema do Arma 3 E já tava partindo pra um novo... Pro novo desafio lá Algo relacionado ao Arma 4 lá Deixou bem claro, né? Ele só... Deixou no ar Que já tava trabalhando já Em um novo... Um novo jogo, sei lá Novo... Tô com a parada lá Com certeza deve ser o Arma 4, velho Só que... Do jeito que as coisas andam Vai demorar... Agora tá porra Vai sair esse Arma 4 aí A gente já fez 80 anos Tá velhinho já Não quer mais jogar jogo Ontem desmontei o PC Ontem? Dei uma limpada nisso O meu PC quando eu desmonto aqui Eu só limpo mesmo O CPU Cooler, né? O Wire Cooler do... Do... Do processador E a hélicezinha O coolerzinho do... 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 Da placa de vídeo Preciso ver vai lá no tronco lá Tem a área de usinagem lá Meteu o ar dentro dele aqui Mano, esse AK silenciado É do Capirota Isso não é de Deus não, velho Olha isso Parece que você tá espirrando, tá ligado? Você nem... Parece que não tá atirando Olha isso, velho Que arma AP da porra Nem sabia que tinha silenciador Essa arma aí Tem, porra Servidor Olha isso Fiz a missão com... Mano, com um pente Ainda sobrou sete balas aqui, velho No pente de trinta Ainda sobrou sete balas aqui, ó Ô, louco, velho A carência de tiro dela é bem alta Curtiu, curiu Essa arma é roubada pra caralho Caralho, 762zão aqui Ah, é a 762 É o AK, pô Ah, mas tem aquela 5.45 É, mas aqui no arma Ela por padrão Vem 762 Vamos ver Vamos ver, hein Pera lá Vai, quer ver Ai, caralho Não foi Ah, foi É, budega Olha, os caras saíram Só tá o penetra RJ Ah, o louco Ah, esse NightVisio aqui Eu pensei que era NightVisio do... Que tinha Thermal, mas não é não Não, não Não tem Thermal aí, não Eu tenho 5 dessa NightVisio na nossa trânsito Tá alterando aqui Do luz dos boots Mas não aparece a nota Pô, nenhum deles tem AK, não? Sério, esse? Vários Taita aqui, velho Ih, rapaz Vamos ficar esperto Acho que vai nascer outra missão aqui em cima De onde eu tô Se eu marcar bobeiro Eu vou tomar tiro Aí, manda o grupo Deixa eu mandar aqui, peraí Manda aqui que eu aceito Move the crate away to loot Que porra é essa, mano? Que língua é essa, mano? Sangue de Jesus tem poder É, tem os loots aqui, mas Não, essas coisas, não Mano, vou tirar esse helicóptero daqui, velho Vou botar ele ali em cima Aham Cheio de loot Ou, quer ele pra tu? Não, não, tô de boa Quem andava de helicóptero mais não? O que que houve? Aprendeu a lição? Tô fora Ah, você fez a missão aí já Aham Tá cheio de... Cheio não, né? Tem umas... Quanto que é esse helicóptero aqui, velho? Acho que eu vou vender ele Cara, ele dá uns 12 mil Ah, vou vender ele então, velho Tô matindo aí pra desgraçado aqui Tá saindo daí agora? Tô Tá, marca um 10 aí Vou Vou nem levar minha SUV não Vou deixar minha SUV aqui mesmo 1200, sabe porra? Foda eu chegar Aí os caras me bombardear também Aí vai ser foda Não tô aqui Tem uns Taita aqui Tem umas munições aqui Se quiser Fica com RPG aqui Também Fica com RPG Aquele dos terroristas lá Ou o padrãozão? Aquela bazuca Aquela bazuca Qual que é melhor? Ah, velho É, eu prefiro essa Porque essa tem a mira, tá ligado? Até 500 metros E depois disso É só compensando Que você acerta de boa 14 pentes de cativo Mano, já voei muito Com esse helicóptero aqui No modo Epoca Nesse mapa Meu Deus do céu Qual a distância Que tem que chegar Pra poder vender? 50 metros É um drone É um drone que tá voando aí? Drone? Em cima de você Não WTF? Em cima do seu personagem Tem um íconezinho, velho Pensei que era um drone aí, tá ligado? Bagulho louco Mano, pensa num helicóptero pesado Parece até o O Kajima Isso é louco Barata voadora Barata voadora Vê o que você vai querer aí Do loot dele Que eu vou perder Ah, vou pegar esse AT aí Pega aí Vê se tem munição de RPG aí Antitanque Esses mísseis grandão aí Se tiver, dropa no chão pra mim aí Que eu vou Vou pegar aí Que eu nem reparei isso Ah, tem Tem três aqui Então, dropa no chão aí pra mim se puder Que eu vou vender aqui É que tem que dropar um por um Mas Só uns dois Acho que já tá bom Eu não tenho espaço suficiente Eu tenho espaço Mas eu vou ficar pesado pra caralho Ah, eu tenho que parar na uma gostória também A gente tem uma gostória aqui mais próxima Só tô com um paint de AK aqui Quem ali atrás Ah, Gunstor Deixa eu ver Vixi, era ali Lá em Sofia Só a mais próxima Pra trás Pô, fui pra missão Com dois carregadores de 30 Só dei Só dei 23 tiros Matei todo mundo Você vai tentar fazer essa missão E trocar arma Ah, eu gostei dela, Bruno Além de ter um calibre Razoavelmente bom, né Ela não Não tem tanto recuo, velho Não é pesadona, não? Ah, também, não Será que é negro aqui? Pô, aqui era uma GS, hein, pessoal minha Não, aqui em outro servidor era Não Novo na corvinha aqui 8205 Depositar Já tô com 13 contas já no bolso Agora ela tá missão Até que eu tô de boa Eu tô carregando 3 missis 4 missis anti-tanque aqui Um estojo de primeiros socorros Ah, mas é porque eu tô sem munição de AK Por isso Tão dando de boa Spawnou alguma outra missão aí? Não, não tem negro lá em Pirgos Missão ou treta? Missão ou treta? Eu volto pra treta Então vamos, vamos Bora E se essa estrada aqui leva a gente direto lá Tá Acho que leva Vai, vai Pode ir retão Lá na frente você vai pegar o principal de Pirgos A gente vai parar quantos metros da gun? Parar antes, né? Tá vermelho ainda Você tem o GPS aí, né? Tem 400 metros Opa Apenas pensei que era um drone Que susto, pô Olha isso Sei que você se tinha atropelado Olha, mano Eu já vou já na espreita Essa trancada que você deu O cara escutou de lá, viu? Sério? É meio bugado isso aí Tão bom que ele já sabe Que o bagulho vai ficar doido Tá, não pode desconectar Igual o amigo lá da outra partida Vamos lá Vou jogar um míssel lá dentro Porque eu quero gastar um míssel Será que ele não tá campeando aqui não, velho? Olha, eu não consigo correr, velho Deixa eu recarregar e botar logo esse pente de 30 aqui Que eu só tô com ele de 30 aqui O resto tá O outro tá Você vai por onde? Você vai Vou pegar essa renta Nossa, que susto Tá, eu tô aqui Tô avançando Mas não malandramente Esse cara pode Não tá na gun store Ele tá campeando Tá ligado? Tá muito tempo aqui, velho Tá lá, tá lá, tá lá Mete um míssel Mete um míssel nele Não, deixa eu jogar meu RPG Porque esse daqui eu consigo Mandar reto Ou tu vai jogar o seu? Vou jogar Vai explodir lá no muro Nossa senhora Deu tempo de correr mesmo? Não acredito Tem quantas pessoas lá? Deu tempo de correr, brother Olha isso Eu não entendi Foi nada agora O cara tava no carro lá Abrindo, investigando Eu joguei o míssel Ele correu Explodiu o carro E não matou ele Ele correu pra dentro da general? Da, da gun? Não, ele correu Ele correu pra casa De dois andares aqui, ó Fudeu Mano, essa claridade Não deixa eu ver nada Com Night Vision Vou jogar fumaça lá dentro Casa de dois andares Da esquerda ou da direita? Pode ser que tenha ferido ele, né? Só que eu não vi Ele tá ali ainda Deitadão no chão A esquerda? Aonde você tá jogando fumaça? Aqui ele tá? Isso Nessa casa aqui De dois andares Olha isso Deu tempo mesmo De correr, mano A explosão parece que abafou o fogo aí Melhorou um pouco aqui a claridade Ó, a porta tá aberta Uma coisa eu te garanto Ele se cagou todo com esse míssel que tu mandou Tô subindo a escada Tô subindo a escada Nossa, a cobra abriu o portão What the fuck Que porra é essa, velho? Ele não tá aqui não, Diego Ele deve ter corrido pros fundos Agora ele vai sair da área e vai ficar marotando Nossa, velho Nossa, velho Qual é o número? Deixa eu ver Estou em dois Ah, tô em três Quatro Fodeu Pô, caralho Dentro da gun que ele tava? Não Aí na Tem três inimigos Deixa eu ver Tô vendo Tá no seu loot Você mata e sai daí Sai daí agora Sai daí Corre Peguei dois Peguei dois Pegou? Sai, sai, sai Peguei os três Peguei os três Peguei os três Puta que porra Porra, me respeita, meu irmão Porra Quais seis anos de armatriz, meu irmão Qual foi? Caralho AK-47, meu irmão Porra Como é que vai matar um brother E vai ficar assim de boa? Tem mais, será? Caralho, mano Porra Um pente Um pente de 762, meu irmão Da puta Se fudeiro Qual foi, meu irmão É Agora Vocês se fuderam mesmo Que ontem vocês me mataram Seus filhados da puta Passa Passa a grana Vamos ver quanto vocês tem 2.400 Nenhum aqui Qual foi, rapaz Achou que Tá de boa Olha o nick Olha o O chat Olha o chat, meu irmão AK-47 Não tem KO, meu irmão Viu? Eu nem lutei ele, não Dá uma olhada Como é que tá Ah, eles estão de 762 também Viu? Mesma arma que você Então, essa AK tá muito boa, bro Eu vou até comprar uma munição dela aqui, velho Vou pegar ela, então Não tem recuo nenhum, velho Você é louco Que mira que você tá aí? Eu tô com a RCO preta Tá ligado aquela amarelinha que tem? Ih, eu tô lento pra caralho Deixa eu ver o que eu posso me livrar aqui Nossa Vou livrar de você Vou livrar de você também 8 paint É o suficiente Tá, 8 paint dá pra mim andar Fica esperto que eles podem Eles estão com o respawn aqui Com certeza Acho que tem nem o que fazer Um dessas missões aqui já Essa missão Pega a pista que ela vai ali, ó Vou encher uma emboscada pra ela Coloca essa granada aqui no meio da pista Vamos ver o que ela faz Será que isso causa dano no nifantil? Olha Ai, caralho Tranquilo, tranquilo Tava tudo calculado Meu Deus Eu porrei de um lado Girei Porrei na outra mureta Até que é parar E fechou no ali Ela vai passar por ali, ó Ah, pelo amor de Deus Aí também é demais, né, parceiro Não quebra a molazinho É isso que tá acontecendo Vai explodir o carro já já Não, não sofreu Por incrível que pareça Eu não sofreu dano no carro Carro do Chuck Norris Oi 91% de vida Tô com 92 Tá bom Tá prodo errado Vai que eu só vim pegar a reta Vai para a infestiona mesmo? Eles vão passar por ali, eu acho O que você acha? Pode ser Mas eu acho que essa granadinha sua aí É pra infantaria, velho Não é pra Veículo blindado Se bem que a gente vai fazer Essa daqui Essa porra não é o Não é aquele do quadriciclo não, Bruno? Não é a Nauna? Se for, ela tá fudida Velho, depois eu vou postar O bagulho lá do quadriciclo Caralho, deu uma fechada no quadriciclo Os dois capotaram, velho Morreram os dois É muito engraçado Caralho Tá vindo aqui já Se chegar na encruzilhada Aí você fala Tomara que seja um tanque, mano Ah, vai parar aqui mesmo? Eles já estão já Estão se aproximando ali, ó Quantos metros? Tá aqui eu te meto já, Bruno Tá na linha de fogo já Quer que eu te heal aí? Não Tem que ir Só queria saber se ela vai subir Ou se ela vai continuar descendo pra cá Eu acho que ela Por padrão, acho que ela vem pra Atira, né? Em linha reta ali, ó É Primeiro eu quero fazer um reconhecimento Pra ver o que que é Pra poder ver se dá pra Na troca de tiro Ah, é uma bomba mesmo, ó Eu vou explodir Vou esperar chegar Que eu vou explodir Uma bomba ou uma granada? É uma mina Mas eu posso explodir Deixa eu ficar no lugar Que eu tenho visual Tá vindo aqui já 300 metros, né? Tá Se for carro com gunner Vai ser show Que a gente já pega E faz a missão, velho Se for um MWPzinho Já tava show Mano, eu tô muito pesado Ih, é um Eifrit, velho Destrói logo ele Não, pode deixar Ele vai passar aqui Vou explodir ele Vai parar Vamos ver se vai ser suficiente O fato é que O jeito Não tem opção de danificar Eu só explodir Já tá mirado em mim Olha que bicho filhada Ele já sabe que eu tô aqui Atrás do bagulho Você tá esperando Não dá cara Mano, isso aqui Deve ser uma bomba fudida, velho Será? O tamanho do trem Que tá enterrado ali Esse Eifrit aqui Dava pra gente Dava pra gente Fazer umas missões com ele Se conseguisse pegar ele Sem destruir O fado é que Se arriscar aqui Morre de bobeira Tá atrás das pedras? Não, tá vindo aqui Já a 100 metros De mim aqui Perguntou o que? Eu ou ele? Você tá atrás das pedras, né? Não, tô numa casinha De dois andares aqui Destruído aqui Com cover Ele tá vindo Às vezes acelera e freia Pra esperar o outro É Se fosse pra destruir Ele já destruiria aqui mesmo Nossa, as missões Tá lá uma PQP Por isso que ele tá vindo devagarzinho Você garante que essa mina aí Vai danificar ele, né? Garanto Se não danificar Eu tô com o anti-tank Que eu jogo o missão nele Mas danifica sim, vixe Eu tenho Dentro do carro Eu tinha um Um HE lá, velho Um míssel HE O HE Eu acho que eu conseguia Danificar ele um pouco Dois HE? Tem dois É, tem um HE Ah não Tem um HE E acho que dois anti-tank Um anti-tank Não sei Se não é a gunner dele Eu danificava ele aqui De 762 Mas ele tá Ele tá devagarzinho, velho Se ele subir pro seu lado Aí você Você tá com GL, não tá? Joga umas 3 GL em cima dele Que Que destrói ele, pô Danifica Dá pra roubar o veículo Eu acho que é GL Essa arma A gunner Tô com medo de mirar GL Pra ele morrer É, ele tá chegando aí já Os outros estão muito longe Bom, vou colocar na GL aqui Pode se destruir E os boots desse Aí eu jogo um monte de GL Não explode nada Tá ligado que o boot já desce Já procurando ameaça, né? É Tá chegando Se fosse pra destruir Eu já meti um anti-tank nele aqui Foda-se Mano, se eu morrer Você prepara esse bagulho ali, velho Tá com Tá com Cura aí, não? Com estudos de mirar Socorro, não? Tô, tem, tem Tá chegando Vai ser uma explosão do chapéu Caramba Não vejo o carro Deixa eu ver Ah, tá aqui na frente Vai ser uma explosão do chapéu Ó Agora Não vai explodir antes, não, caralho Tá porra Caralho Mais forte do que uma bolsa de explosivo, velho Você é louco E eu achando que não ia causar dano o suficiente Aí, jogou os boots até pra fora do carro Não sobrou nada Só sobrou o retalho do bot Aí Três bots dentro do carro MK200 MK200 Tudo de MK200, velho Por isso que a gente vai trocar tiro com os caras e se lasca Vou pegar meu carro ali Se bem que a missão agora vai descer Já que a gente Já tá vindo já, ó O que? A outra missão Ai, caralho Que susto da porra, velho Pensei que era outro player Meu Deus Que explosão, maldito Eu preparando pra correr aqui Porra Pior que você escuta uma explosão Primeira coisa que você pensa em segurar shift e apertar W, velho Puta que pariu O cara andar com medo é foda Nossa, foda que essas armas são boas, velho MX, aquela de 100 balas A MX SW, né É Arma do Capioto Eu queria pegar um ponto alto ali, velho Pra poder Mas o foda que não dá nem pra danificar Danificar o veículo Eu queria pegar um veículo desse com gunner pra gente, pô Se eu tivesse ponto 50, a gente atirava na gunner dele e ficava de boa Meu Deus Olha o bugando pra fora do carro Olha Ele tá de boa Agora apareceu bugando 900 metros Oh Bicho, que passa fome, senhor O que que é que tá vendo? Será que é o caminhão que tá aqui e outro carro tá lá atrás, velho? Pode ser que seja quadriciclo, vamos ver Não, mas eu acho que é quadriciclo Ah, tá Tá do outro lado do morro Pode se aproximar mais É que já tá vindo já, ó Tô com medo de ser um carro com gunner É o caminhão, pô Vamos jogar a travessada aqui Vamos Fora Meter bala nesse cara Tá com o GR aí? Tá, né? Tô Vou montar uma blitz aqui, ó Aqui, aqui tem cover pra gente, ó Pega o carro atravessado Já pega um, pega um, pega um, pega um, pega um míssel aqui, já Míssel? Você tem dois aí Não, mas eu não quero destruir o caminhão, não, pô O caminhão que tá o loot, pô Se a gente destruir ele, a gente não aproveita o loot Quer que danifica ele, então? É, tem que matar o motorista Tá Vou nem jogar GL, então, tá? Tá, eu já vou meter bala de AK nele Mas esse caminhãozão, ele é blindado Minha, meu calibre não fura Se atirar diretamente no vidro, pega ele de boa Será? Pega Tem que dar o stack-pack Tá Opa, acertou nele, hein Aham Tem dois, velho Tem o motorista e o copiloto dele, lá Mano, esse AK é muito bom atirar com o licenciado Não tinha jogado com essa porra ainda, não Ixi, começou a chover É, vou jogar uma granadeira lá Vai lá Nossa Aí, calculou tudo que sabe, hein Meu Deus Vergonhosa essa GL, hein Puta que pariu Mais alto ainda Pô, eu ainda ia falar Cuidado pra não explodir ele com essa GL Pô, mas desse jeito aí Agora vai Eu acho que eu já danifiquei O negócio é o piloto, velho Se ele acelerar aquele caminhão ali Vai ser foda pra pegar depois Tentar matar ele Deixa eu bipodar aqui Que eu atiro com mais precisão Mas não dá ângulo se o bipodar Beleza da porra, velho Ah, vou lá pra cima Não morre, velho Tô acertando o piloto direto Não morre Ah, agora matei, ó Tomou? Tomou de novo Matei, matei, matei O outro já sumiu O outro já sumiu Mata o outro também Ah, matei os dois GG Tá Caralho, velho Cadê? O outro tá vindo lá em cima O outro já tá vindo já O outro é blindado também Vai passar aqui por conta do samurais Eu acho que essa missão é dois blindados Com o Gunner escoltando Tô vindo de trocar minha arma Mas quero pegar uma arma fodida, mano Ah, mano Esse AK é muito bom, Bruno 762zão E a média distância Você pode trabalhar no TEC-TEC Que é GG, velho Foda que eu tentei colocar O supressor Às vezes bugou, velho O supressor A gente vai levar o caminhão junto com a gente, né É, porque a gente vai ter que Vamos esperar nessa encruzilhada aqui, ó Tá Aqui no alto do morro Se bem que a gente tinha que ficar num lugar Que a gente tinha bastante visão Tivesse bastante visão dele Acho que lá dentro da cidade Ainda é a melhor opção pra cercar esse carro, velho Ele vai ter que passar por dentro da cidade Lá a gente tem cover pra tirar nele, tá ligado? Se for... O que você acha? Volta pra infestiona Ou pega ali aqui em campo aberto mesmo Ó, vamos pegar ali aqui mesmo Coisa rápida Ah, você tem Taita aí que loca, né Eu não tenho não Qualquer coisa contigo Deixa eu só trocar Vou pegar essa MK200 MK200, mano Manda no Paranauê pra ser Destrava Destrava não Porque ela já vem destravada por padrão, né Tá, tô esperando ele na encruzilhada aqui, ó Rapaz Ela é pesada pra caralho Deixa eu me enrolar aqui Tá vindo Tá vindo? Tá Na frente aqui já 600 metros de mim Deixa eu ver qual é o veículo Eu acho que é outro Strider com gunner Ou com... É É um Strider Já tá vindo Tá vindo já Por conta do caralho É o Strider? 400 metros Vou destruir ele logo, velho Pode destruir É um... É um Hunter Um Strider, quer dizer Eu queria pegar esse carro, velho Mas não vai dar, não Quer tentar? Foi Eu acertei A bala descaiu, velho Deixa eu ver se eu danifiquei Não, não danifiquei Opa Acho que eu danifiquei Explodiu bem perto dele, velho Cuidado, mano Você vai sair de frente com ele, velho Meu Deus do céu Só tem doida nessa porra Eu acho que eu danifiquei ele, velho Os boots saíram do carro É o seu morrinho aqui, né? Os boots saíram do carro Mas ele ainda tá em movimento, tá ligado? Ele ainda tá 400 e poucos metros Vou tentar pegar O AK aqui E tentar matar os boots de AK Vou pegar os bots, ó Eu também vou Tô esperando ele aqui Ih, fodeu, Bruno Ele pegou Nossa, ele deu um drip na gente Olha pra onde ele foi Loca nele Loca nele e mata E destrói, velho Senão ele vai fugir com a parada Pode deslocar? Loca, tem visão dele? Ainda não Ele já tá chegando em fechona lá já Olha que filha da puta Saiu do caminho, velho Caralho Que canalha Eu acho que os boots tudo Desceram do veículo, Bruno Desceram três boots Aquele carro só cabe quatro Ou seja, dois passageiros Um na Gane E um piloto Tá, vou ter visão dele aqui agora Ah, velho Mano, eu vou tentar colar com ele Eu vou torcer pra que Pra que ele esteja sozinho lá no piloto Que aí eu meto bala nele Se não tiver Eu vou ter que caçar uma cidade Pra dar respawn Ele tá mal devagar Consegue ver a Gunner dele? Se tá em movimento? Tem alguém Manuseando a Gunner? Tô chegando Tô chegando na visão dele ainda Que eu não tenho nem a visão dele Ah, agora eu tenho a visão dele Como é que ele tá? Tem nego na Gunner? Se tiver Eu vou abortar a minha estratégia aqui Eu quero matar Danificar o carro Nossa, ele já tá cá na frente Não, pode deixar que eu vou destruir Não, não Se ele tiver só o motorista A gente pega o carro, pô É É isso que eu tô aqui tentando ver, né? Desceram três Não dá pra ver, pô Esse carro já transporta Quatro passageiros, tá ligado? Desceram três, velho Acho que a Gunner tá vazia Ou não Tá, a Gunner só aponta pra um lado só, velho Vai lá que eu vou pegar os bosses aqui Os bosses Vou ultrapassar ele aqui Torcer pra que não tenha ninguém na Gunner A Gunner tá apontada pro lado só, velho Acho que não tem, não Os bosses estão todos juntos Furei Nossa, não furei o pneu Tá lagado, velho Ou sou eu Pelo amor de Deus, velho Que lag infernal Dei bala pra caralho no pneu dele E não furou, velho Vou puxar ele de novo Não tem ninguém na Gunner, velho Que filho da mãe Ih, ele parou Pronto Ganhou um carro com 1.50 Ainda bem que eu sei quantos boot tem dentro do veículo Carro novinho aqui, livre de imposto Você tá com o pneu esquerdo traseiro destruído um pouco 400 tiros de .50, GG Conseguiu matar eles aí? O último, pronto Como é que faz pra agarrar um carro atrás do outro mesmo? Como é que eu sei? É só chegar atrás e rodar o scroll do mouse Tá O veículo maior carrega o menor, né? Como é que é? Isso, maior carrega o menor Ah, tá Agora eu vi vantagem Tem o que dentro do carro? Eu tô aqui no caminhão Matei os bots a 300 metros aqui Ah, tá indo aí Esses bots malucos Ele parou ali Dei bala pra caralho nele No pneu Não furou Só danificou Ele continuou andando Ali uns 300 metros na frente Ele parou E ficou paradão ali no meio da rua Ainda bem que ele não desceu pra mim atirar, velho Rapaz do céu Que agonia, velho Esse negócio de fadiga, mano Fazer igual eu, parceiro Comprar um carrinho aí E andar sempre com o carrinho Porque, porra Ficar andando a pé não dá sangue, não Olha eu fazendo barbeiragem aqui Meu Deus do céu Perdi o caminhão Tiro? Quem tá atirando? Nossa, tem um inimigo atirando lá atrás, velho E você? Player, acho que é player Vê se tem missão aqui É player Nossa, fodeu De gunner Atirando de gunner, ponto 50 Vaza Vaza ou pega um cover aí Nossa, pegou tiro aqui em mim É, o cara tava tirando lá Não sei se é tanque Se é algum Algum Veículo descido aqui Pega cover aí Que ele vai rushar nós Vamos pegar ele na boa Tá Veio lá Veio da reta Veio da reta de Fechona Da reta de fechona Veio O tiro veio de lá Cadê o caminhão, porra? Pra cá, será? Deixa eu adquirir o veículo aqui Veio da reta de fechona Não sei se foi algum Off-road que atirou em mim Ou foi algum blindado Desse aqui também Tá adquirindo o veículo aqui Tá demorando pra caralho E parou ele já? Não Não cheguei a danificar de Não conseguir andar não Só danifiquei um pouco O pneu traseiro da esquerda 52% adquirindo ainda Cara, nem lembro de deixar o caminhão Tá nesse morrinho aqui Na encruzilhada que tinha aí Só tô dando Só tô adquirindo aqui Pra poder Pra poder arrumar treta com esse cara Será que é a galera do Que eu matei lá em Pyrgos? Será? Não é possível Tô com o RPG aqui, mano Deixa ele vir É esse Strider É um Ifrit? É um Ifrit? É o carro que eu Que eu peguei na missão Aham, tá Tá, eu tô indo lá no corpo do Bosch Lá aqui do post-taxe Cuidado que o maluco tá de Gunner Não sei se a Gunner Era algum tanque Ou se é algum veículo Ponto-50 Ah Você tá com o seu terminal do EV aí? Consegue ver se tem algum drone Em cima da gente? Eu vi Mas não tem não Quem é esse cara Que é tirando a gente aqui, velho? Você tá indo em direção a ele Deixa eu ver aqui onde eu tava Pra poder marcar pra você aqui Os Bosch dropou as caixas aqui em algum lugar Ó, marquei aí da reta que eu tomei tiro, ó Mais ou menos daquela reta ali, ó Das duas marcações Será que tá lá dentro da cidade? Deixa eu fazer um reconhecimento aqui Pior que eu não tava tão longe não, velho Que eu escutei o... Eu escutei o som dos disparos Eu escutei um ricochete também Caralho, cadê as caixas, velho? Deve tá dentro da cidade, com certeza Caixa? Qual caixa que você tá procurando? Mateu o Bosch que ele dropou duas caixas Ah, eu pensei que as caixas... O loot vinha dentro do caminhão Ah, ah Ah, achei Tô olhando aqui ao redor Não tô vendo ninguém não, velho Não sei se o cara atirou e correu Ah, tô vendo É um off-road, olha lá, ó O cara tá sozinho lá, ó Ui, bateu Ah, tá a dois quilômetros Se não eu ia arriscar um RPG nos cornos dele Tá a dois km? Aham Nossa, tem umas armas pesadas aqui, hein Se você estivesse aqui, você pegava ele Foi embora, deixa eu ver com onde ele tá indo Tá indo em direção a Atira Ou Laka Tá descendo lá pra aqueles cantos Vem daí Tem munição da sua arma aqui 2 km e 300 O que, Dakar? É Show Ele tá indo... Acho que ele tá indo pra Laka ou pra Jusjonis Um daqueles cantos Tá bem longe já, tá mais de 2 km Quer vender esse loot aí? Vamos Vamos pra gun aqui do lado? Comente É que o maluco já meteu o pé, né Viu que é... Opa, dinheiro aqui, velho Aqui, ó Três montinhos de dinheiro aqui no meio do mato Opa, livro de imposto Pega aí, pega aí Ô, louco Será que é dos boots? Ou de alguma missão que fizeram aqui Nossa, 2 mil Eu acho que devia ser de alguma missão que eles fizeram aqui, né Da outra vez e não acharam o dinheiro Deve ser a nossa missão que eles fizeram Certo Ah, é 5k Vamos lá Tá bom, pô, 5k Qual é o que você falou? A de Abeira? É Bora lá Ah, o filho da mãe Destruiu o pneu do meu carro, velho Da minha SUV Nossa, mano Não vou dar conta desse caminhão, não Bota o loot aqui, cara Ou vai na minha SUV Ou vai no blindado Vou colocar aí no seu veículo É muita coisa? Duas caixas Ah, pensei que era loot espalhado dentro do bagulho Já, já Ah, só não explode meu carro Pelo amor de Deus É, eu tô com medo desgraçado de explodir Vai na gunner aí, mano Quer deixar minha SUV aqui Levar esse caminhão pra gente vender Ou não compensa? Não compensa não Não, não compensa Ah, dois contos só Dinheirinho de pinga, pô Porra